No Alerta Geral, bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A agenda pré-eleitoral das eleições de 2024 anda bem agitada. O líder do governo federal na Câmara, o deputado José Nobre Guimarães, anunciou que nesta segunda-feira se reúne em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dizer que o deputado estadual Evandro Leitão será o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. Entusiasmado com a vitória de Evandro nesse domingo, na eleição que escolheu os delegados responsáveis pela oficialização do candidato da candidatura do PT à Prefeitura de Fortaleza, no encontro que será realizado no dia 21 de abril, Guimarães reuniu os militantes e, ao lado de Evandro Leitão, e enalteceu o ambiente de democracia interna no PT. Foram quatro precaridades na disputa pela escolha de 200 delegados. Evandro Leitão, como conta agora o repórter Carlos Alberto, conseguiu o dobro do número de delegados de Luiz Inácio Lins e somou ao final da contagem mais de 59% dos votos dos militantes que foram, neste domingo, escolher os delegados, repito, responsáveis pela indicação da oficialização da candidatura do PT à Prefeitura de Fortaleza. Carlos Alberto. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, elegeu neste domingo o dobro do número de delegados ao encontro municipal em relação à Deputada Federal Luiz Inácio Lins e se credenciou para ser oficializado candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. Os delegados irão escolher, no dia 21 de abril, o nome do PT à sucessão da capital. Além de Evandro e Luiz Inácio, outros dois nomes figuram como pré-candidatos, Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar. Os números oficiais divulgados na noite deste domingo mostram que, na soma geral de votos, Evandro Leitão elegeu 3.467 delegados, ou 59,01%. Vindo em seguida, Luiz Inácio Lins, Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, Evandro apresentou quatro chapas de delegados. E, ao final da contagem dos votos, a soma de apoios o garantiu 3.467 delegados, o que o legitima na corrida interna para ser oficializado candidato a prefeito. Com a redação do Ceará agora, Carlos Alberto. São 7 horas e 21 minutos, uma correção nesse texto que o Carlos Alberto acaba de nos enviar. Na realidade, nós falamos, ele falou sobre delegados que estava escrito no texto, mas são votos. Evandro Leitão recebeu 59% dos votos na escolha dos delegados, que são pelo menos 200 delegados a serem designados para a oficialização no dia 21 de abril, durante o encontro municipal do Caridato ou Caridata do PT à Prefeitura de Fortaleza. Essa vitória, vamos dizer assim, Beto Almeida, esmagadora do ponto de vista, na soma dos votos, dá tranquilidade ao PT nessa mobilização para oficializar Evandro Leitão como o caridato do partido à Prefeitura de Fortaleza. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzinor, bom dia aos nossos ouvintes. De fato, Luzinor, com a eleição ontem dos 200 delegados do partido, o PT vai aí se encaminhando para essa definição da disputa interna que está bastante acirrada. Então, até o próximo dia 21 de abril, que é a data onde os delegados vão se reunir, apresentar suas teses e tentar mudar ainda alguns votos internos, os pré-candidatos vão, logicamente, tentar reverter desvantagens, rever alguns apoios, articular mais alianças e até alguns, no caso aí, se já que ficou entre prefeito, aliás, o presidente Evandro Leitão e a Luizia Lins, se for o caso, alguém recuado de pré-candidatura, que me parece improvável. O presidente da Assembleia recuar de pré-candidatura, do que eu estou falando. Nós temos dois hoje. Permita-me uma observação, jornalista Beto Almeida, em relação aos números da escolha nesse domingo dos delegados. Evandro Leitão somou ao todo 3.445 votos. Luiziane Lins, 1.686 votos. Evandro, 59% dos votos. Luiziane Lins, 29% dos votos. Guilherme Sampaio, 572 votos, o que significa 9,75% dos votos. E Larissa Gaspar, 110 votos, ou seja, 1,87% dos votos. Foram mais de 5 mil militantes do PT mobilizados para essa escolha dos delegados. São 200 delegados e esses delegados irão decidir para onde irá o PT na disputa pela prefeitura. Quando a gente fala sobre essa situação, que Evandro Leitão, ao conseguir quase 60% dos votos, significa dizer que Evandro já está com um passo bem largo para ser o caridato do PT à prefeitura de Fortaleza. Sem dúvida. Ainda dúvida nessa situação, Beto? Tem, tem ainda. Muita coisa pode acontecer, porque vamos lá. Olha só, nós estamos falando o seguinte, desse total de 5 mil militantes que compareceram, Na realidade, para a escolha de 200 delegados. São esses 200 delegados que terão a tarefa de indicar, de fato, o nome do PT que vai para a disputa. Você diz assim, mas poxa, se o Evandro conseguiu 60%, então ele saiu vitorioso. Não tenha dúvida, o Evandro saiu vitorioso. Se isso fosse numa campanha, numa disputa normal, 60% já o colocava ali como garantia absoluta. Mas entenda, esse percentual vai estar representado dentro desses 200 delegados, naturalmente. Ou seja, vamos arredondar aqui, 60% de delegados, nós teremos aí... Em torno dos 120, mais ou menos. 120 delegados. 120. Luiziane, individualmente, aí é que ela está se amarrando, ela diz o seguinte, que ela foi a mais votada. Por que ela diz isso? Porque o Evandro, na realidade, ele uniu quatro outras chapas na disputa. E a Luiziane, sozinha com a chapa dela, conseguiu 29% dos votos. É esse o ponto que pega. Porque, na realidade, é o seguinte, as coisas podem mudar? Podem. Podem também manter esse resultado que está aí. Aliás, a tranquilidade do líder do PT no Congresso Nacional, José Nobre Guimarães, enquanto, inclusive, militantes pró-Luiziane iam para cima de Evandro Leitão, vaiavam aqui o deputado que apoia o Evandro Leitão lá no evento de ontem, da escolha dos delegados, o Guimarães tomava o seu cafezinho, a confusão rolando, a crítica rolando, o protesto acontecendo, e Guimarães lá, com a xícara, naquela tranquilidade de quem já sabe exatamente o que foi costurado, o que foi acertado. E, na realidade... Essa tranquilidade se retratou na matemática. Porque, ao final do encontro municipal, dessa mobilização, o Evandro saiu com essa votação de 3.445 votos, somando as chapas que o apoiavam, né? E é por isso que o Guimarães disse que estará hoje em Brasília com o presidente Lula para dizer que Evandro Leitão foi o vitorioso e que será, pelo cenário atual, o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. E como o Evandro, Luzino, saiu na frente nessa disputa, por enquanto, interna, ele, no discurso dele, fez o que deveria fazer. Ou seja, pregou a unidade do partido. Diz que ia procurar, inclusive, a Luiziane Lins, querida companheira, nas palavras dele. Ele disse que agora não existe mais disputa. O que existe é um só PT em busca de unidade. Mas haver, pela nota liberada pela deputada Luiziane Lins, logo depois do evento, Luzino, ela continua muito ainda resistente, muito refratária, vamos dizer assim, a essa proposta de unidade defendida aí pelo Evandro. Porque ela diz o seguinte, que fala... Individualmente, ela teve a chapa com o maior número de votos. Exatamente, que dá a ela essa força interna ainda de disputar, de buscar modificar esse resultado. E, principalmente, ela diz o seguinte, falou ainda nas tais influências externas, Luzino, que, segundo ela, são preocupantes e que invadiram, nas palavras dela, tá? A integridade dos processos internos do PT. E ela diz que a democracia interna petistas sempre foi um pilar essencial para a credibilidade e a representatividade do partido. O que que Luiziane quis colocar nessas palavras? Que houve, Luzino, aí, colocando de forma muito aberta, influências externas é o quê? É compra de votos. Então, a Luiziane colocou, na realidade, nessas palavras delas, um tanto, vamos dizer assim, suaves, mas ela colocou, na realidade, que essas influências externas interferiram no resultado da eleição. Ou seja, nos comentários, nos bastidores, de que são pessoas que estão, hoje, dentro do Partido dos Trabalhadores, com o direito a voto da militância, mas que tem, hoje, uma área de forte influência exercida pelo poder do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Isso implica dizer, Luzino, que a disputa vai continuar, inclusive, ainda, com aquela suspeição que ela própria jogou na semana passada, dizendo o seguinte, Luzino, que ela não sabe como vai se comportar em relação ao que virá agora do dia 21, porque ela disse que pode, simplesmente, nem mesmo apoiar qualquer candidato do PT. Tem, quando fala também em forças externas, influência externa, Beto Almeida, registre-se que Evandro Leitão recebeu o apoio do líder do governo Lula na Câmara, o deputado José Nobre Guimarães, do deputado federal José Ayrton Cirilo, fazendo manifestações aí, de forma menos incisiva pelos cargos que ocupam, tanto do governador Elmano de Freitas, quanto do ministro da Educação, Camilo Santana. Então, pela simpatia que militantes têm a essas figuras do PT, Evandro Leitão acabou por atrair apoio. Tanto é que, na contagem geral, Evandro saiu com 59%, somando essas chapas que o apoiavam na eleição para a escolha dos delegados. Ou seja, etapa cumprida, etapa vencida, na agenda de Evandro Leitão, esse dever de casa, primeiro conquistou o apoio da cúpula para se filiar ao PT, e agora sai fortalecido da base para se legitimar e oficialmente ser indicado no dia 21 de abril, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. Naturalmente, Luiziane Lins vai continuar pontuando, criando essa, reafirmando essa liderança dela dentro do Partido dos Trabalhadores, criando esse contraponto em relação à oposição que ela sempre teve, a filiação de Evandro Leitão ao PT, que chegou já na condição de pré-caridato à Prefeitura de Fortaleza.